venha aprender a desenhar uma linda vovozinha eu tô usando a caneta marca texto preta agora eu troquei para uma mais fininha para fazer os contornos mais finos fazendo o laço da fita o vestido o avental o bracinho com muito carinho aí a mãozinha com uma luva e uma tigela deliciosa com uma sopa ou algo muito gostoso que você gosta agora eu tô trabalhando o cabelinho dela com a chura tô pintando essa parte aqui no laço e agora eu tô fazendo uns detalhezinhos com o coração para você dar para sua avó fazer um quadrinho pintar um pano de prato para sua vovó eu vou escrever no final amo a vovó ou se você quiser você pode pintar essa figura se você quiser eu deixo lá no meu grupo do facebook você entra no grupo do facebook vou deixar o link aí embaixo na descrição para você entrar no grupo e por lá você pode tirar dúvidas conversar comigo com seus colegas ok amo a a vovó olha que linda comenta compartilha dá um like clica no sininho para você continuar recebendo meus vídeos que eu tô postando sempre para você e fala o que é que você quer aprender a fazer comigo desenhar ou pintar eu já faço com o maior prazer para você agora tô usando um lápis de cor na tonalidade azul esverdeado eu acelerei o vídeo mas você pode desacelerar e fazer no seu tempo no seu ritmo agora eu tô pintando as laterais da panelinha para dar profundidade a tampa e agora a fumacinha de uma comida bem quentinha e bem gostosa comenta aí se você gosta da sua avó ou se a sua vovó já foi para o papai do céu a minha já foi já está com o papai do céu as minhas agora no final o óculos e pronto a minha já está com o papai do céu as minhas agora no final o óculos e pronto a minha já está com o papai do céu as minhas agora no final o óculos e pronto o óculos e pronto